Ainda antes de te avistar Teu rosto já surgiu E na saliva antes de provar Teu gosto estava lá Por frequentar meu coração Te acostumei aqui viver E já nem sei se sem te amar Eu saberia ainda pulsar Em cada amante eu me ensaiei Só para te dar prazer Em cada música que interpretei Também te escutei Na aliança que nunca ousei Teu nome escrevi Gravei Nessa paixão antecipada de nós dois Eu até então vivi Por frequentar meu coração Te acostumei aqui viver E já nem sei se sem te amar Ele saberia ainda pulsar Em cada amante eu me ensaiei Só para te dar prazer Em cada música que interpretei Também te escutei Na aliança que nunca ousei Na aliança que nunca ousei Teu nome escrevi e gravei Nessa paixão antecipada de nós dois Eu até então vivi Eu até então vivi Tchau